e aí meu querido público do youtube que acessou esse vídeo bem sem brincadeira agora é nesse vídeo que eu vou estar mostrando a luta final contra o charada jogando aqui no domingão acabei de terminar de coletar todos os troféus concluir as charadas destruir os objetos essas coisas e vamos lá eu não sei como é que vai ser a luta dele eu nunca vi a luta no youtube e tal então a novidade pra mim acho que houve uma luzinha ali em será que eu tenho que descer eu acho que eu tenho que descer a é tem essa parada aqui para interagir olha que lindo Bem, Dark Knight, parece que você ganhou o direito de morrer nas minhas mãos mecânicas. Mas, deixe-me ser claro, não nos encontramos como equilíbrio. Na verdade, você literalmente não tem esperança de victor. O que é que você quer dizer que eu encontrei essa rivalidade de nossos intelectuais estimulando, mas, na verdade, eu me cansava de você há muito tempo. Muita você aqui vai finalmente me liberar para me engajar em mais... ...pursuitos edifícios? Adeus. Você não será perdido, nem... ...e todos esses robôs vermelhos? Não! 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 O que você está fazendo aqui? Isso não é o meu pai, pátio! Eddie, garota, você me convidou, lembra? E aí você me ligou para cuidar. Obrigado, Batman, por me ensinar o efetivo da violência. O que eu faço com esse cara, velho? É para bater nele? É para meter a porrada? Beleza então, fui para cima. Que lindo, velho. Não, 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 meu plano. Coitadinho. A mulher gato bate nos vermelhos e o Batman nos azuis. O que eu faço com esse cara? Vamos passar! O que eu faço com esse cara? Eu preciso respirar. Desculpa, detetive. O que eu faço com esse cara? O que eu faço com esse cara? Como eu fiz isso? O que eu faço com esse cara? O que é isso, Batman? Foi perfeito! Uma vitória perfeita! Que color você prefere? Você não deveria ter voltado, cat. Sua presença não é parte da minha projeção! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.